Se ela não voltar pra mim Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo Se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo O homem que fica sozinho, vira alvo da tristeza Loja de amor e carinho, mais pertinho da cerveja Esquece de ir embora num boteco, bebe e chora ouvindo moda sertaneja Se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo Se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo O homem que perde a mulher, diz que vai curtir a vida Mas não fica uma semana e mete a cara na bebida Esquece de ir embora num boteco, bebe e chora só pensando na bandida Se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo E se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo Oh, Gino, se você não parar pra mim, você vai morrer bebendo Oh, Rico, mas você também tá todo Homem que perde a mulher, diz que vai curtir a vida Mas não fica uma semana e mete a cara na bebida Esquece de ir embora num boteco, bebe e chora só pensando na bandida Se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo E se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo Se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo Se ela não voltar pra mim, todo mundo tá dizendo Ele vai morrer bebendo, vai morrer bebendo Ele vai morrer bebendo